Você, morador de Cubatão, peço a sua atenção. Caminhei por toda a cidade e agradeço o carinho e o reconhecimento que recebi. Conversamos muito e pude confirmar que seus anseios e necessidades vão em conta das causas que vou defender. Isso me traz ainda mais motivação para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e por uma região com menos problemas sociais e econômicos. Você já deve conhecer minha história de trabalho e dedicação. Para continuar essa luta, peço seu voto para deputado federal Alberto Mourão, 1599.